Os biomas da Amazônia e do Cerrado bateram recorde de desmatamento para o mês de fevereiro. A monitoração é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No último mês, os alertas de desmatamento chegaram a quase 322 quilômetros quadrados na Amazônia. 62% de aumento em relação a fevereiro do ano passado. Até então, o recorde para fevereiro desde o início do acompanhamento, em 2015. Mato Grosso teve quase metade da área devastada no bioma, seguido de Pará, Amazonas e Roraima. O aumento no Cerrado foi ainda pior, ultrapassou 557 quilômetros quadrados, quase o dobro do recorde da série histórica, que era de 2020. O estado da Bahia, com mais de 268 quilômetros, lidera o desmatamento no bioma, seguido de Tocantins, Piauí e Maranhão. A área é conhecida como Matopiba e compreende o grande núcleo do devastamento do Cerrado. O início do ano é chuvoso nas duas regiões, o que deveria dificultar queimadas e derrubadas de mata. Por isso, os números preocupam ainda mais.